O BIS, DJ Duda tava mauzão Errou de São Paulo, não tem jeito No bailão a novinha tá, te pira que tá Aí, na 17 a novinha tá, te pira que tá E no Elipa a novinha tá, te pira que tá Então traga o Nobeck e fica alucinada Puxa o bico verde, ela fica chapada Se toma uma bala, ela fica safada Fica malandreada Quem que vai negar dois litros de lolô? Dedo p'o alto, cara de mal Dedo p'o alto, cara de mal Quero ver essa braveza quando for sentar no pau No Pantanal, elas tão passando mal Dá uns trago no beck pra depois sentar no pau Vai, dá uns trago no beck pra depois sentar no pau Trepa no, trepa no pau, pelada, pelada, pelada Vai, trepa no pau, pelada, pelada, pelada Vai, trepa no pau, pelada, pelada, pelada Vai, trepa no pau, pelada Cê desceu novamente No bailão a novinha tá, te pira que tá Ai, na 17 a novinha tá, te pira que tá Oi, e no elipa a novinha tá, te pira que tá Dá um trago no beck e fica alucinada Puxa o bico verde, ela fica chapada Se toma uma bala, ela fica safada Fica malandreada Quem que vai negar dois litros de lolô? Dedo pro alto, cara de mal Dedo pro alto, cara de mal Quero ver essa braveza quando for sentar no pau Dedo pro alto, cara de mal Dedo pro alto, cara de mal Quero ver essa braveza quando for sentar no pau Dedo pro alto, cara de mal Dedo pro alto, cara de mal Quero ver essa braveza quando for sentar no pau No Pantanal, elas tão passando mal Dá uns trago no beck pra depois sentar no pau Vai, dá uns trago no beck pra depois sentar no pau Trepa no trepa no pau, pelada Pelada, pelada, vai Trepa no pau, pelada Pelada, pelada, vai Trepa no pau, pelada Pelada, pelada, vai Trepa no pau, pelada, pelada, vai Obrigado.